Fala meus abençoados, sejam seus bem-vindos a mais um dia de desafio aqui no mundo do Snorrunner Estamos aí nas retas finais das missões, então bora que bora, pau na máquina aí Que a gente vai fazer mais uma hoje com esse topzão, RNG, eu acho que é galera, RNG HMV A2, modzinho top Então como vocês viram ali galera, já tá traçada a nossa rota ali Hoje é missão exploratória, eu achei essa missão aqui perdida Perdida sim, uma das últimas aí que está faltando galera, pra gente concluir E ele vai ser o escolhido da vez, porque ele já, na verdade ó A gente já, já estamos saindo aqui dessa região aqui de Rio Green Woods e Lago Back Badger aí né galera, a gente já tá indo rumo a outros, a outro mapa né Que seria agora o bendito Amur né galera, o próximo agora será o bendito Amur Então hoje é uma missão só exploratória, o nome do nosso atributo de tarefa hoje é As coisas mais estranhas é o nome aí do, da missão de hoje galera Então eu só usei o, esse veículo aqui galerinha, porque ele já estava próximo aqui da missão Então atributos de tarefa galerinha, é o último aqui no Rio Green Woods tá, a última missão Então sim, estamos aí mais, mais próximo aí da nossa finaleira galerinha De pular lá pra Amur né Até eu Eu quero ver se A galera deixa nos comentários pra gente aí, qual que é Os passes de temporada galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês ó Aqui ó, pra comprar, a Amur ainda tá desbloqueada Mas o Doom, Mine, Tennessee, Bosques, Ontário, Colúmbia Britânica, Escandinávia Tudo esses daqui tão, tão bloqueados ainda né Então eu não sei, é, qual que é o passe de temporada que eu tenho que ter já pra aquela próxima ali né Mas já, agora final de ano galera, já estamos em novembro aí, assim, caminhando pra dezembro Geralmente aí Essa época do ano aí a gente já tem uma, umas promoções muito boas na Na PSN aí, na Playstation Story né Eu acho que já dá pra mim, aí eu quero ver se eu pego todos os passes de temporada que eu não tenho ainda galera Quero ver se eu pego todos Aqui é o primeiro Show de bola Ó, isso aqui é uma coisa que eu não, não curto no Snow galera Se eu mexo a câmera, ele desabilita o volante e passa a funcionar o controle E eu tô tão acostumado no Farm Simulator 22 galera Que eu consigo manobrar a câmera e o volante, sem o volante desconectar Se alguém souber Se tem alguma configuração que dá pra fazer Pra esse tipo de coisa aí não acontecer galera Eu agradeço muito vocês deixarem nos comentários pra gente Vou ir pra que lado aqui, acho que é pra cá Mano, tem aqui, só tô com medo do nosso combustível não dar Mas falta só mais dois pontos né Agora são atributos de tarefa aí meio rápido né pessoal Aqui então ficou faltando só esse galerinha Esse aqui de atributo de tarefa A gente já vai encerrar aqui no No Rio Greenwoods então E lá no Lago Black Bed Eu acho que é só três Se eu não me engano é só mais três atributos de tarefa Se não Se não me engano Será que aqui dá pra me cortar? Show de bola Pegamos o segundo ponto Caramba, acho que eu fiz um serviço só com esse caminhão Galera, um caminhão magnífico Muito show de bola Pra cá Caramba Olha Até que eu acho que Eu tracei uma rota bagualesca aí Deu muito certo A galera já vinha pedindo aí pra nós Do SnowRunner né O Lucas aí já tinha ficado afastado um pouquinho Do mundo do SnowRunner E acabou que Que a gente ultimamente não tem trazido muito conteúdo aí né pessoal Olha o bichinho O bichinho tá indo Tá conseguindo Vou por fora ou eu vou pela estrada agora hein O que é aqui é É uma estrada Bora gurizão Alê garoto Ai se eu não me engano Ai eu virei errado Será que ele vai por aqui? Entrei no caminho errado galera Ali ó Uh Menos mal Show galera Agora O que que eu vou fazer Eu vou resgatar ele E a gente vai fazer Uma personalização nele aqui ó Eu preciso que fique a grua Caramba Não vai ficar Então Vai ter que ser assim mesmo Por que? Eu vou ter que vir aqui galerinha ó Porque aqui ficou faltando Cadê ali ó Se for o que eu tô pensando ó Ponte de madeira Geralmente ele precisa de madeira né E ali E ali Vamos soltar aqui Então Essa pontezinha de madeira galera Eu não fiz Eu não fiz essa Aquele atributo Aquela missãozinha ali Aquele atributo de tarefa Eu acredito que a gente não precisou passar pra lá Mas eu já vou aproveitar Eu vou encerrar ali Mas também eu andei reparando ali Não sei realmente Se vai ser bem Se vai ser bem a última galera Porque eu já vi um Um outro esquema de missão ali Depois eu só vou confirmar mesmo Se é ou não Vamos usar aqui o O mesmo caminhão Quando a gente fala assim Ponte de madeira Acredito que é só Tábuas de madeira né Que a gente vai precisar E ali bem pertinho Já tem duas Dois bagulhos de tábuas de madeira Então por isso que Eu quero ver se a gente consegue Ô Brian Droga É o Brian Qualquer coisa Aqui eu já tenho outra carretinha Olha Eu dei essa câmera aqui da ponte Eu vi um negócio ali De implemento galera Então Ou pode ser do outro mapa Ó Aqui tem Tem um negócio de madeira Eu só não vou pegar Porque vai que não é E eu não tenho Duas de carga Depois pra descarregar Aí vai dar ruim Que venha amor Galera Com muito amor Vamos ver aqui ó Aceitar Iniciar Tábuas de madeira Se eu tivesse já pegado Eu já teria matado A charada Vou ali buscar Eu só deixei Porque não tava muito longe Eu fiquei com medo Tipo assim É que na verdade Quando se fala assim Em pontes de madeira Eu posso ter certeza Galera Que a estrutura Vai ser de madeira Mas é que eu pensei Que poderiam Pedir Poderiam pedir Vigas de metal Mas Essas daí Só de madeira Não pedem Show de bola Partiu Que veículozinho Sensacional galera Eu adorei Esse RNG Aqui Muito top Não é apelão Tem umas configurações De carroceria Bacana Meio estilo militar Vamos lá Construímos Ó Pessoal Vou atravessar ali Pra ver se tem Alguma coisa Ah Tem lá Tem uma missãozinha Ali ó Viu Que eu suspeitei Eu pensei Eu vou atravessar Porque pode ser Que tenha Viu E o vento Levou Vamos ver O que que é Nossa Cinco Tijolos Galera Aí me Aí me Matou Galerinha Aí me Judiou Tá Doido Bom galerinha A gente vai ficando Por aqui Então conseguimos Aí já Bater a meta Aí da Da missão De hoje Ó RNG Top Galera Ó Caminhão aí Sensacional Hein Muito bem Meus amigos Obrigado Pra acompanhar Nós na missão De hoje Dê no like Se inscreve No canal Vem com nós E até a próxima Fui